Vamos lá meus amigos, Palex falando, comentário de fechamento dia 21 de maio, terça-feira Vamos deixar o alerta que o vídeo tem caráter educacional, não recomendo compra ou venda de nenhum papel, a ideia aqui é ensinar a pescar, assim como eu mostro lá no Instagram todo dia, a ideia é tentar mostrar as estratégias, setups, é só fazer igualzinho, não precisa nem estar fazendo operação, nem efetua a operação, é só indicação dos trades, das entradas, dos setups e a entrada é simples de qualquer setup, é muito fácil, é um centavo acima um centavo abaixo e a gente vê que funciona e quando não funciona desktop, só que ultimamente vem dando muito certo, quem me acompanha no Instagram, a parte da manhã geralmente a gente já está com dois mil pontos, mil e poucos pontos, já está ganhando o dia com lucro bem legal como hoje, ontem e depois na parte da tarde nem precisa operar, geralmente a tarde fica de lado, tá? Então a ideia é essa, quem quiser fazer uma avaliação do material, tá aí, ó, palex969.com, vou mandar 100 páginas para vocês avaliarem dos livros, ó, notícia excepcional, né, durante a palinha o camarada do livro me ligou, né, o cara que trabalha dentro da gráfica aí, já vai sair para a semana até que está chegando, tá, uma nova remessa aí, vai chegar aquele livro novo também, que eu vou passar a vender, tá, um livro novo, umas operações mais sofisticadas, uns setups mais sofisticados e um camarada aí que me confiou o trabalho dele, tá, eu mandei imprimir, 100 exemplares, mas depois eu quero ter em mãos primeiro para eu sentir na mão, que PDF é uma coisa, na mão é outro, aí eu passo os detalhes para vocês, tá, vou ver como é que eu vou fazer a venda, se vou fazer a venda unitária ou vou colocar dentro de algum curso meu, tá, vou ver qual é o melhor, mas eu tenho que sentir o livro, tá, é, o meu livro então vão chegar também, tá acabando, né, deve ter uns 30 de estratégia, tá saindo bastante, graças a Deus, obrigado, é, mas acredito que dê até chegar na nova remessa, eu acredito que dê, não sei, vamos ver, mas se não der também vai faltar pouco tempo, poucos dias aí sem livro, ok, manda um e-mail para mim que eu mando as informações completas, rapidinho, já falei, meus contatos aí, tem que colocar meu Instagram aqui, né, meu Instagram, deixa eu ver qual é, pessoal, deixa eu ver qual é meu Instagram, acho que é a Tepalex, né, eu não sei direito, é aqui, ó, é, a Tepalex, tá, ok, clica aqui, entra lá e, ó, putz, sensacional, obrigado, aqui é a link, né, da bio, clicou, meus amigos, tem tudo, livro, curso, palinha, vídeo de fechamento, dica do Stop Trade, vários vídeos gratuitos, cursos, tá, entra lá, tem todas as informações, aqui tem os links, perfil do Facebook, blog, Twitter, né, um montão de coisa aí. E rapidinho agora, deixa eu falar uma coisa muito importante, pessoal, que vem comprando os combos, olha só, pessoal, é o seguinte, vocês estão fazendo uma coisa errada, esse vídeo que eu coloco de final de semana, vocês não podem entrar por aqui, aqui não é o bônus, só tem direito a esse vídeo aqui, nesse acesso, clicando aqui, quem paga 25, ok, se você comprou os livros, ó, o que você tem que fazer, vamos esperar um pouquinho, esse site é meio lerdo, ó, tá aqui, ó, bônus, tá vendo, ó, bônus, eles ficam aqui dentro, tá, outra coisa, muita gente tem comprado o quê? O Combo Master, que é o combo mais vantajoso, é o que mais vende, porque os cursos saem com 50% de desconto, tá vendo, ó, de R$2.830, eu tiro quase R$1.000,00, que é o valor dos cursos, né, os cursos valem R$2.000,00, vai sair por R$1.000,00, mais ou menos, vale um pouco mais, então, olha só, pessoal, repare aqui, eu vou clicar, olha quem que faz parte do Combo Master, quem comprou aí, é o Combo 2, o Setup Joy, o curso de Day Trade, o método Palex, repare que o Combo 2 é o quê? Aqui, é o Médias Móvel, mais Setup de Correção, mais os livros, então os vídeos de fim de final de semana estão aqui dentro, ó, tá, aqui, tá vendo, curso Indicador Média Móvel, curso Setup de Correção, aqui os bônus, então vocês tem que entrar por aqui, cada curso meu que tem os vídeos de FDS como bônus, vocês tem que acessar aqui, ó, entendeu? Qualquer combo que você comprar, você tem que entrar dentro do Combo, então quem comprou o Combo Master, eu tô recebendo muita pergunta disso, que muita gente tá comprando, então eu só tô colocando aqui no vídeo, que eu sei que muita gente assiste o meu vídeo de fechamento, tá, então tá aqui, você tem que entrar dentro do Combo 2, quem comprou o Combo Master, porque o Combo 2 é o quê? É o vídeo, é o curso Indicador Média Móvel, curso Setup de Correção, que tem direito aos bônus, vídeo de final de semana, tá vendo, aqui, bônus e planilha, bônus e planilha, aí, tá vendo, ó, então vai lá, é assim, ok? Não pode acessar pelaquele primeiro, esse primeiro é só pra quem compra os 25 reais, tá, esse aqui, ó, se você comprar qualquer curso meu, você mesmo com o código que eu mando pra você, vocês não vão conseguir entrar aqui, tá, tem que entrar dentro de cada curso que vai ter o vídeo, tá, e o único curso isolado que eu vendo, que tem os vídeos de FDS como bônus, é o curso de médias, então sai praticamente de graça, o curso de médio, né, que só os vídeos de final de semana custam 300 reais, o de médias, na verdade, tá saindo por 120 reais, né, que você ganha 3 meses de vídeo de final de semana, tá, então vamos lá, tá explicado aí, ok, porque muita dúvida aí, então, isso vale pros demais, Combo 4, Combo série vídeos, né, mesma coisa, você tem que entrar dentro do Combo, vê os cursos que você comprou, tá, se tiver algum Combo dentro do Combo, aí, os vídeos de final de semana estão dentro desse Combo, tá, então tá aí, vamos lá, é, vamos lá pro que interessa, é gráfico, diamante, rompeu, né, perdeu o suporte, mas eu falei que precisaria de uma confirmação, né, boa, tá, uma confirmação legal, aí veio esticado, falei, tem possibilidade de um repique, chegou perto da 200, zona de suporte aqui também, ó, né, dessa região lateral, e agora vem um repique forte, tá, pessoal, um repique bem forte, é, a minha ideia era bater na nobre e segurar hoje, tá, a minha ideia eu falei que era fazer um quenôzinho vermelho, não foi, ó, desse naipe aqui, eu até mostrei ontem o que, voltar a cair, né, eu tava com aquele pensamento de repique, deixa eu trazer uma imagem aqui pra vocês, que hoje eu mostrei na palinha, né, porque confunde muita gente aí, isso aqui, ó, a minha ideia é essa, ó, ainda é, tá, ó, repique, bate na média, cai, repique, bate na média, é a tendência de baixa, tá, essa é a minha ideia, só que agora, ele passou da nove, tá, então já ficou ruim, né, o ideal era bater nessa nove, porque vindo a 21 é um repique, é um repique, mas aí já entra naquele processo de lateralização que ele vem há um tempão, ó, aqui, ó, e já vai pra dentro desse triângulo, do retângulo, isso não é legal, tá, então agora eu já começo a ficar um pouco mais otimista, armou o 9.1 de compra, o IBOV superou essa máxima, é compra, só fica esperto com essa LTB, tá, e a compra boa, já falei, compra boa mesmo, só daqui pra cima, tá, a setinha aqui já tá um tempão aí, né, então repique, um repique mais forte, volume bom hoje, né, ontem o volume foi ruim, hoje o volume já deu uma melhorada, já teve um afastamento pro fundo, então fica esperto, tá chegando perto da LTB, essa LTB aí deve definir a parada, a 21 também tem espaço ainda pra segurar, tá, essa 21 aí, vamos olhar aqui rapidinho agora o índice, o índice que eu falei ontem, que tinha o 9.1 de compra, olha lá, 9.1 de compra, deu entrada no diário, né, zona de suporte, tá vendo, é, superou a máxima compra, né, 92.715 foi a compra, sensacional quem pegou, show de bola, lucro de 2.250 pontos, tá, quem carregou até o fechamento, eu venderia aqui nessa 21, pelo menos 50%, que eu acredito que essa 21 vai dar uma segurada aí, tá, e olha só quem tá chegando aqui também, o LTB, ó, dificilmente vai passar direto, tá, dificilmente passa direto aí, tá, fica, fica esperto, já deu o trade, já esticou, né, já subiu da mínima pra máxima, 5.200, nós pegamos todos esses trades no intraday, ontem e hoje foi fenomenal, né, quem me acompanha lá no Instagram, porra, sensacional, né, e é isso, cara, é seguir o gráfico, seguir o gráfico, porque às vezes a gente tá com a expectativa de uma coisa, o gráfico faz outra, tá, e você vê como ali eu fui trabalhando, me agotando com expectativa de repique, eu não deixei de pegar os trades no intraday hoje, é só entrar no Instagram, tu vai ver os diversos vídeos que eu coloco lá, né, pode acompanhar lá, ó, olha quanto vídeo eu coloquei hoje, ó, aí, aqui, comecei aqui, ó, né, tá vendo, né, olha lá, tá vendo, eu sempre começo com o meu trade em casa do Palex, né, que eu criei, ó, tô criando, e aí coloca os vídeos, né, tá, e vem, bem, é só acompanhar, vai, você vai ver a quantidade de setup, tudo bonito, entra 5, entra 15, entra 60, ok, então é isso, pessoal, vamos ver como é que foi o 60, primeiro 60, né, 60 nada hoje, não deu nada, tá, por quê? Porque ontem já tinha dado, né, forte, né, até me surpreendeu o 60, olha aqui, quem que deu ontem que eu alertei? Fundo duplo, né, quem me acompanha no Instagram sabe, ó, fundo 1, fundo 2, tá, ó, tendência de baixa, né, vou traçar pra num fundo duplo, ativou compra, mas antes do fundo duplo teve o quê? 9.1, ó, teve até um 9.1 aqui, tá, mas esse aqui eu não vou entrar não, vou entrar nesse aqui, porque esse aqui já superou a 21, ok? Superou a 21, a comprinha foi aqui, ó, e você vai carregar com que média? Com a MM9, eu já falei, hoje na palinha, o melhor sistema de condução é a MM9, porque ela é objetiva, você só vai sair do 3 e se a MM9 virar pra baixo e perder a mínima, tá, hoje top ATR, olha o lucro, pessoal, 3.700 pontos, tá, quem entrou nesse no 1.1, conduzindo com a MM9, quem entrou no fundo duplo, tá, com 3.200 pontos, olha, operando 60, 60, tu vê como 60 você pega as pernadas? E no 5 dificilmente você vai pegar isso, no 2, então, porra, tô recebendo e-mail de nego querendo operar entrar 1, cara, é brincadeira, né, eu vou começar a rir daqui a pouco aqui, cara, no Brasil, né, brincadeira, tá, tá zoando comigo, né, tá, brincadeira, cara, vai operar 60, que é onde você ganha dinheiro, porra, para de sustentar a dona de corretora, cara, cara, tá, para de sustentar a dona de corretora, os caras já estão milionários, entendeu? Não entra nessa, cara, entrar 1, entrar 2, entrar 5, o pessoal fica ensinando aí, isso é furada, cara, é perder dinheiro, é ser expulso da bolsa, entendeu? O mínimo que eu chego é entrar 5, entra 5, tá, e só um ou outro papel que tem liquidez pra entrar 5 no Brasil, Estados Unidos, cara, o que os caras aprendem lá fora, lá é outro volume, uma ação dos Estados Unidos bate a nossa bolsa toda, muito mais, entendeu? Uma ação dos Estados Unidos, volume diário, bate a nossa bolsa toda, ok? Então, lá é outro nível, tá, lá é outro nível. Então, tá aí, entra 60, depois não deu mais nada, ó, repare, se teve alguma correção pra 9, teve, mas não armou o setup, tá vendo? Ó, batia na 9 e subia. Então, não tem nada no 60, tá esticado, não compra no 60, espera uma correção, ok? Espera uma correção que vai vir. Beleza, entra 30, entra 30 é a mesma coisa, né, fundo duplo, tá vendo? Ativou, aqui ainda deu 9,3 de livro, né, ontem, ó, 3,500. Aqui já tu consegue fazer as correções, outro 9,3 aqui, 2,800, né, aqui não deu nada. Aqui teve, ó, 9,3 em cima da 400, olha que beleza, 800 pontos. E aqui um outro 9,3 agora, tá, acertando 9,3 de livro, né, é esse aqui, ó. Aí, tá, 2,500, fecha a base da referência, marca a máxima do segundo, superou a compra, não superou, aí a compra, se não superar, for abaixando, a média, desde que a média de 9 esteja subindo, exponencial, você abaixa a entrada até superar, tá, é isso. E o 15, vamos lá, vamos voltar, né, o bom é isso. Olha ontem, né, o tradezinho alertado no 15, tá, aqui, né, Essa puxada linda, setup TSI aqui também, tá, tática da soma inferior, puxadão, 9,1 entrou. Aí depois tivemos 9,3 aqui, ó, de livro, antes de romper, tá. Esse aqui foi de livro, 9,3 foi embora, tá. E depois vai tendo vários setupszinho aqui, aqui, PC, uma enormidade. E aqui hoje, hoje o que, abriu, né, bate na 21, PCzinho, aí, o que que fez? Esticou. Quando estica, o que que eu falo? 400, olha aqui a 400 do Palex, bateu, né, aí eu falei, cuidado que é horário de almoço. Aí corrigiu, ó, 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 9,3, pancada pra cima, ainda pegou até o fechamento 800 pontos, tá, 450, e aqui agora um PCzinho no final, eu até dei uma venda no dólar, né, quero até ver se essa venda fluiu, tá, pessoal da Palinha, eu dei essa compra no índice, mas aí no dólar uma venda, vamos ver se ele fluiu, ó, 320 pontos PCzinho, tá, PCzinho. E aí, 5 eu não vou analisar não, tá, dólar, deixa eu colocar o WDO, aqui se meu dólar tá com problema, eu tenho que tirar e voltar ele. Ó o dólar, repique, repique não, correção, cara, correção normal, esticou, falei pra ninguém comprar, espera corrigir, segurou na 9, 9.2 de compra armada, superou essa máxima aqui, amanhã é compra. O que é ideal agora? É ideal você, porque olha só, ele fechou aqui, ó, então vocês sabem que quando fecha, geralmente abre, 90% das vezes vai abrir perto de onde fechou no dia seguinte, né, então, olha quanto dólar vai ter que subir amanhã pra ativar esse 9.2, 9.3, aliás, que é o 9.3. 72 pontos, é muita coisa, tá, então, o ideal é amanhã entrar um candlezinho de reação, tipo desse aqui, aqui, sobe, aí você vai trazer a entrada daqui pra cá, tá, 9.3, tá, amado? Então, dólar, quem quiser comprar, só entra a Day, quem quiser swing, no diário, espera final de amanhã, quinta-feira. E ele pode continuar corrigindo? Pode, mas aqui é o lugar ideal, que é o suporte, tá, no máximo aqui, ó, ó, tá vendo? Topo, topo, no máximo 400, tá, tem essa 21 chegando, também pode vir na 21, mas eu não gostaria da 21 agora não, por quê? Porque ele ficou muito tempo na 21, então, quando ele era da esticada, a primeira média que tem que segurar, se ele tiver realmente forte, é a 9, e bater na 9, já, a partir de amanhã, entra a compra. Se ele vier nessa 21 agora, eu não acho interessante não, tá? Celular toda hora, líder, cara, sozinho, muito estranho, acende a luz, do nada. Deixa eu fechar ele aqui, deixa eu ver o dólar, o tradezinho de venda que eu dei no final, deixa eu ver, WDO, né, WDO, fute, se fluiu, fluiu, meu Deus do céu, cara, sensacional, ó lá, foi bonito lá, ó, que eu falei, eu marquei pra galera, né, falei que se perdesse aqui era a venda, viria aqui, ó, show de bola, tá, fluiu, lindo, lindo, aí 15, 16 pontos que era o alvo, sensacional, cara, sensacional, tá, bateu no alto, sai, né, ó lá, quando bateu, olha o que aconteceu depois, se você não saiu, meu amigo, dançou, tu foi estopado, tá, que o estopo tava aqui mais ou menos, é o que eu falo, cara, coloca o lucro, quando tá aqui, você não sabe o que tá acontecendo, né, aí o cara fica na ganância de quê? Ah, eu quero que caia mais, eu quero que caia mais, porra, nem sempre vai cair assim, tá vendo? Ainda mais no final do pregão, tá? Tá? Então, aí, é isso, quem fez a RP aqui se deu bem, tá? Olha lá, depois deu um puxadão, lindo, 9.1 de compra, não ativou, virou pra baixo, 9.4 de venda, ativou, 9.4 de venda, tá correndo, tá? Então, 9.4 de venda, amanhã perdeu aqui, venda no dólar, no intra 5. Dow Jones, hoje eu nem olhei, nem deu pra operar, né, eu nem tô operando, tá? Ah, não, só comprei a Mial, né, só comprei a Mial, mas nem tô operando, tá? Aqui não tem nada legal, tá? Ativou o 9.4 de venda, hoje já meteu o 9.1 de compra, tá bem confuso, o stop tá aqui em cima, tá esperando a 21 encostar mais, tá? Muito confuso o Dow Jones, o milho, tem que corrigir, ninguém é maluco, né? Trade lindo, esse 9.1 aqui no milho, olha o lucro que deu isso aqui, pessoal, isso aqui é mercado alavancado, milho, tá? 17% nesse mercado, meu amigo, é uma enormidade de dinheiro, tá? Café, milho, boi gordo, é muita grana, cara. Olha aqui, ó, tem que esperar corrigir pelo menos até que essa 9, ok? Quando eu falo isso, quer dizer o quê? Que o preço vai vir daqui até aqui? Não. Que tem que corrigir até a 9, a 9 pode vir subindo, o preço lateralizando e a 9 encostar aqui em cima, é isso que eu tô falando. Se você vai pensar em compra novamente, quando o preço estiver aonde? Com a 9 grudada, eu não sei se vai ser aqui, se vai ser aqui, se vai ser aqui, ele tem que fazer isso, corrigir, bater na 9 e depois fazer isso, tá? A 21 tá muito longe, não é sustentável esse movimento. Ok? Boi gordo, boi gordo, também deu 9.1, foi lá em cima, bateu na 400, região dos resistentes e agora hoje jogou para baixo, feio, tá? Hoje deve ter saído alguma notícia ruim, tá? Do boi gordo, que todos os papéis caíram feio, né? Então, 9.1 de venda, boi gordo, muito cuidado, fala que se perder aqui, ó, complica, tá? Dois volumes bem fortes, né? Hoje e ontem, tá? E o café, opa! Opa, cafezinho! Aí já começa a me interessar, eu falei o quê? Que só compra o café no pivô de alta, tá fazendo pivô de alta, só que ainda tá aquele pivô de alta bem perigoso, sem volume, ainda tem a LTB querendo segurar, mas eu vou começar a ficar de olho amanhã, tá? O semanal tá meio travado aqui pela 9, tá? Mas olha aqui, se passar tem uma chance, tá? Eu vou ficar de olho nesse café, eu tô de olho aqui, ó, 126 amanhã, se der para comprar um contratinho, eu vou pegar. Só que eu vou esperar uma correçãozinha na abertura, tá? Correçãozinha, né? Eu quero pegar esse fundo do café, cara, uma hora vai vir, tá? YouTube, 9.1 de compra, alertado ontem no vídeo de fechamento, show, show, ó, foi embora, ó, olha o lucro, 3,70, tá? É arriscado? É, eu falei que era, não falei? Fundo anterior, fundo anterior, MM21 em cima, mas vai fazer o quê? Pode entrar, né? Tem setup, tu pode comprar, entra menor, se der certo, você adiciona, depois que for rompendo as resistências, tá? Então, deu certo, ó, 9.1, foi embora, lindo. Agora não vai entrar, né, maluco? Não vai entrar, porque olha só, o papel já subiu quanto, do fundo para o máximo, 8%, tu teve a chance de entrar aqui, tu vai querer entrar agora? Não, agora espera, tá? Espera um pouco. Tu pode estar entrando justamente na hora que vai começar a correção, tá? Então, aguarda, tá vendo? Ele dá a puxada e corrige, é sempre assim, dá a puxada e corrige. Perdeu a puxada, fica tranquilo, ó, Itaúsa também, 9.1, alertei ontem no vídeo de fechamento, 2,66 de lucro em cima de uma LTB, também nada a fazer, tá? Quem quiser operar, joga no intraday. Bradesco, 4%, 9.1 de compra também, aí, sensacional, em cima da LTB, eu cairia fora, tá? Joga no 15 para ver como é que tá, dá para ir, 15 dá para ir, ó, 9,21 juntinho, lateralização, rompeu e compra, ok? 60, não, 60 está esticado. Então, eu teria mais cautela nesse 15 aí, ok? BBAS também, armou 9.1, ó, BBAS, armou 9.1 para amanhã. Barra elefante também, de ignição, dá para ir para buscar esse topinho, mas está numa zona de resistência aqui, tá vendo, ó? Então, aqui ele já está no limite. E já subiu quanto? Já subiu 10,5%, né? Então, ó, 60 esticadão, o 15 não estou gostando também muito não, tá? Já deu um baita trade. BID, BID 9.1 também, foi embora, e olha, o BID é no semanal, ó. Vídeozinho de final de semana do Palex, tá? Que eu alertei para vocês daquele vídeo, né? Olha lá que lucrão, olha que lucrão, 8%, meu amigo. Vídeo de final de semana, aquele de R$25,00 que eu mostrei há pouco, ó. Dois diazinhos, tu meteu 8% no bolso, tá? Por enquanto, né? Que se romper aqui é mais compra. Setup o quê? 9.2, tá? B3 também, ó, semanal se romper é compra pesadíssima, tá? B3, aqui foi 9.1 também, tá? 9.1 ativado hoje. Ó, ontem virou, tá vendo, a viradinha para cima da 9? BBC é não, essa aí está feia, nada a fazer. Ciel, 9.3 de venda, Ciel, se perder aqui é venda, tá? E o IRB já foi, né? Já foi, IRB, tá? Entradinha 9.1, foi ontem, né? Hoje ficou de lado, já fez um pullbackzinho no 60, ó. Ó, o pullbackzinho no 60 dele. Já meteu um 9.2 hoje, já foi de novo, tá vendo? É isso, cara. Perdeu a entrada do diário, olha o que ele fez no 60 hoje. Ele voltou. 9.2, tu compra, ó. Ó, 1.30, tá? Aqui, né, a bandeirinha foi embora. E esse semanal dele, que eu já falei, né? Foi embora também. Esse papel é mais para o semanal. Petro, 3.80. Petro armou o 9.1 também. 9.1 superou a máxima e compra, tá? Quem não conhece o 9.1, vamos colocar, né? Todo dia eu coloco, porque tem que firmar isso na tua cabeça, cara. Aí, ó. Esse é o 9.1 de compra. Tá? Média vem caindo, virou a média. Primeiro quendo que virar lá para cima, você marca a máxima dele. Superou, compra o stop na mínima. Se o fundo estiver muito pertinho, você pode colocar o stop no fundo. Tá? Aí, a regra. Isso é do meu livro. E aqui é o 9.1 de venda, tá? É a mesma coisa, só que a média sobe e vira. E aí, a diferença dos setâmetros. 9.1, tá vendo? 9.2, 9.3, ó. Aí. Tá? Petro agora eu não entraria, porque, ó. Ó, 21, LTB. Não dá, né? Mas vamos ver o 60 da Petro. 60 Petro deu 9.1 aqui. Vamos ver se tinha divergência? Não, não tinha, tá? Divergência não. Esse foi... Teve que entrar sem divergência, mas foi embora. Não deu uma chance no 60 Petro. Vê que não teve uma correção, ó. Vamos ver no 30. No 30 teve ontem, ó. 9.3, 9.1 com divergênciazinha aqui, ó. Uma divergência leve, mas tinha, tá vendo? Aqui, ó. Aqui caindo muito e aqui subindo, tá? Então, esse 9.1 eu vou pegar, tá? E aqui tivemos o 9.3. E aqui não deu nada hoje, mas não deu aqui. Mas deu no 15 que eu alertei, tá? No Instagram, foi um dos meus primeiros vídeos. Lá quando abriu eu falei, pessoal, vai armar o 9.2 na Petro. Armou a entrada. Tava aqui em cima, né? Tá vendo? E a 9 tá aqui. E o gap tá aqui. O que eu vou esperar? Vir mais ou menos aqui, né? Quanto mais perto da média, melhor. Testou, eu trago a entrada pra cá, ó. Beleza? Superou, compra e stop aqui embaixo. Compra um centavo acima a 10 centavos, mais ou menos, tá? É o limite que eu uso. Um a 10. Depende do valor do papel. Se for um papel de 100 reais, pode colocar 50 centavos. Não tem problema, entendeu? Olha lá. Aí demorou. Beleza, ó. Não foi. Zero a zero. Até o stop tá aqui. Aí. 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 Se quiser chegar aqui, tu já mete uma RP, ó. Já tá com conta de lucro. Zero sete quatro. Vem de metade, que você não sabe o que vai passar, né? A gente não sabe o que vai passar aqui, tá vendo? Esse é o problema, cara. Na hora você não sabe. Por isso que eu tô fazendo o trade juntinho aqui com vocês, tá? Ó. Aí segurou, entrou a venda. Nego vendeu, tá vendo? Opa. Aí segurou. 9.3 de novo. O que eu faço? Marca essa máxima. Superou é compra, tá? Não superou, eu abaixo a entrada pra cá. Beleza. Opa. Melhorou. Por quê? Bateu na 9, entrou o quê? Força compradora. Fiquei, andou verde, bonitinho. Não superou, eu abaixo. É assim, cara. É assim que é o trade, tá? Não ativou ainda. Eu tô carregando esse. Se eu quiser, eu vou adicionar. Se eu comprei 1.000 petro, quando eu romper aqui, eu compro umas 500. Nunca é bom comprar 1.000, 1.000. 1.000, 2.000 nunca. Porque o teu PM vai lá pra cima. Tu tem que manter teu stop sempre longe da tua entrada, entendeu? Então, se você comprou 2.000, já faz a programação. Eu tenho que comprar e adicionar sempre menos, tá? Eu compro 2.000 petro, adiciono 1.000, depois 500. Beleza. Agora, comprar 2, adicionar 4? Não, tá? Isso tô falando mais pra um tradezinho de curto prazo, tá, pessoal? No 15. No diário, não. Aí tu pode ir com o tempo, papel fluindo, teu stop longe. Ou seja, com o lucro, você já pode ir adicionando. Não tem problema. Tô falando mais pra day trade, tá? Olha lá. E pro swing do início do swing. Opa! Olha lá. Ativou. O que que eu faço? Stop aqui. Pronto. Se eu quiser, eu trago todo o meu stop pra cá. Ou eu conduzo com a 9. Eu só vou sair do trade quando um quendo virar essa 9 pra baixo. E perder a mínima, tá? Olha lá. Deu outro 9.3 aqui, tá? Se quiser. Só que o horário, né? Tá melhorando, né? Tá voltando ao almoço. Outro 9.3. Igualzinho esse setup aqui, tá? Esse não. Esse foi 9.2. Se eu quiser, eu já trago todo o meu stop pra cá, ó. Mas eu acho que aqui ainda não tá legal. Por quê? Porque tá muito... A 9 tá por baixo. Aqui não. Aqui já tá bom. Tá? Olha lá. Outro 9.3. Tá? Agora já dá pra trazer o stop, tá? Mete aqui, ó. Aí, terminou o dia. É isso, cara. Tá vendo? Tem dia que vai dar certo. Tem dia que você vai ser estopado. Não tem problema. O importante é fazer essa sistemática sempre. Que no longo prazo... É o que eu falo. Médio e longo prazo você vai estar se dando bem. Vai ter ganhando consistência. Operando objet... Isso é operar objetivamente. É o gráfico que vai me conduzir. Não tem nada de emocional meu aqui. Porque as regras são rígidas. São definidas. Tanto a de condução como a de entrada no trade. Ok? Se você operar só pelo emocional já era. Nessa correção você vai ficar com medo, ó. 0,80. Tu vai ver teu dinheiro diminuindo. Tu vai ficar com medo. Ok? Isso aqui mata o pessoal. Então, cuidado. Então, olha que tradezinho lindo. Então, 9.2 inicial. Lucro 3,30. 9,3. Lucro 2,45. 9,3. Lucro 1,70. E o último finalmente. 9,3. Lucro 1,30. Aí, show de bola. Conduzão. Tá dentro do trade ainda. Porque a 9 não foi perdida. Tá? E vai levando. Ok? Vale. Vale ativou a venda e estopou. Aquela venda que eu falei. Chegou a dar um lucrinho até bom, né? Tá vendo? 9,3 de venda. Ela ativou. Foi lá embaixo. 1,39. Aí, bateu na zona de suporte. Entrou com força comprador. O mercado virou. O stop tava aqui. Foi estopado a Vale. No 15 eu dei um tradezinho também, ó. A perda de suporte. Barra elefante, né? Foi lá embaixo. Depois estopou também. Deu 9,1 aqui, né? Quem entrou nesse 9,1 arrebentou. Tá? Na Vale. 2,5. E depois deu 9,3. Aqui também bonito, ó. 1,42. Aqui agora ela estopou o trade, ó. Tá vendo? Olha lá. Estopou. Aqui, 9,3. Ó. Deixa eu tirar isso daqui rapidinho. Aí, ó. Igual eu fiz com a Petro, ó. Tá vendo? Armou aqui. Ó. Deixa eu colocar certinho, ó. Vamos fazer. Vamos fazer que aqui é a ideia ensinar, cara. Ó. Armou 9,3. Tá esticado? Não tá aqui. 9,21 juntinho, cara. Perfeito. É o mesmo setup que esse aqui, ó. Tá? Então aqui você já tava com lucro. Né? Não. Aqui é 9,2. Tá? Esse aqui parece que fechou igual a esse e esse fechou abaixo desse. Então é 9,2. Mas é setup de correção. Então vamos lá. Ó. Ativou ou não? A 9 tá subindo? É sempre assim. Abaixa a entrada. Então agora a entrada tá 1 centavo acima da marca desse candle. Ó. Beleza. 9 subindo. Opa. Abaixo mais a entrada. Ó meu stop diminuindo. Meu stop era de quanto? Era de 0,55. Olha que beleza. Meu stop agora. 0,46 e meu stop agora. Olha que beleza. 0,40. Tá diminuindo, ó. Ótimo. Eu vou comprar mais ações com o mesmo risco. Entendeu? Vou poder entrar com capital maior. É isso que eu quero. Opa. Ativou. Beleza. Ativou. Tá vendo? Ele foi e ativou. O que eu vou fazer? Meteu o stop. Onde é o stop? Não é aqui. O stop é na mínima do movimento corretivo. O movimento corretivo é onde? É aqui. Começa aqui. É aqui, tá? Um pouco abaixo da mínima. Geralmente coloca entre 1 centavo e 10, tá? E eu gosto de colocar entre 5 e 10. Mas é a partir de 1 centavo abaixo dessa mínima é o stop. Estopou. Pronto, cara. Sai fora. É isso. Entendeu? Tá? E acabou o pregão. Ah, outra coisa. Quem tá conduzindo com a 9, olha o stop da 9 aqui. Se você entrou nesse 9.1 aqui embaixo, tá vendo? O 9.1 foi aqui, pessoal. Foi esse candlezinho que virou lá pra cima, tá? Chegou a dar um lucro de 3%, ok? E a saída pela 9 é essa. Você vai conduzindo. Quando a 9 virar pra baixo, esse candle aqui não virou a 9 pra baixo? O que você vai fazer? Vai marcar a mínima dele. Esse aqui perdeu, você sai fora. Então, na realidade, você teve um lucro de 2% ao invés de 2%, 3%. É, sempre vai devolver quem conduz pelo média. Por quê? Porque a média é atrasada, né? A média é o movimento do passado do preço, né? Mas é um sistema objetivo, olha. Te mantém no trade, quando te manteve na Petro, entendeu? Então, aqui foi estopado, na Petro não foi. Se entrar em outro papel, vai ser estopado. Tem dia que vai ser estopado várias vezes, ok? Então, vale é isso. Não vejo nada. GGBR. Olha que beleza a GGBR também. Olha que condução pela 9 excepcional, tá vendo? 9.3 também, ó. Entradinha hoje, 3,5 de lucro de GGBR, entra 15. Diário 9.1, tá? Diário 9.1. Mas ainda tá pressionado por uma LTB que passa aqui. Eu não vou colocar pra não poluir. A Goal, 9.1 também armado. Ok, Goal. Vamos lá, vamos passar, pessoal. Só não vai demorar o vídeo, ó. CSN foi embora, entradinha que eu dei aqui, ó. Lucro já de 13. Agora vamos lá ver o que? O semanal do Palex, né? Aquele que eu alertei. Olha o 9.2 aí, pessoal. O 9.2 armou aqui, tá vendo? Aí eu trouxe a entrada. Isso é semanal, pra cá. Depois eu trouxe a entrada na semana pra cá. Na outra semana pra cá. Tá vendo? As semanas retrasadas, ativou. Tu mete o stop aqui. Olha o lucro, pessoal. Olha o lucro, cara. 15% de lucro, meus amigos. Né? E esse eu insisti bem pra vocês. Eu falei, pessoal, espera ela corrigir. Porque a galera queria entrar aqui. Eu falei, não entra. A entrada foi aqui, ó. Nesse rompimento. Mais nada. No máximo na Barra Elefante aqui, tá? Foi a última entrada. Aí, papo, eu só subi. Só subi o pessoal. Eu desespero. Eu falei, espera, cara. Entra certo que ele vai corrigir. Vai corrigir. Demorou, mas veio, ó. Corrigiu quanto? Show de bola. Aí tu pegou aonde ele? Tu pegou na 9 e na 21. Putz, grila, cara. Esse foi o trade, tá? 9 e na 21. Belo lucro. Se romper, pode comprar e ir embora. Embora eu não sei, né? Tá esticado agora no diário, tá? Mas esse papel é louco, né? Ele vai embora, tá? Ele pode fazer uma pernada dessa bonita aqui. Mas eu não entraria mais não, tá? Só pelo semanal que ainda dá pra entrar. Vamos ver o 15 dele. Aí. Aqui. 9.2, ó. Olha o lucro. Só setup de correção, cara. Tem que fazer, cara. Estudar esses setups, tá? Olha o Zin. Até o Zin, cara. Até o Zin indo, ó. O que eu falei hoje no Instagram, né? Logo no meu primeiro, segundo vídeo que eu falei de o Zin. Pessoal, eu espero o Zin romper aqui. Lateralização, setup de breakout. Setup de breakout do cursinho de day trade, tá? Rompeu é compra. Deixa superar 200, tá? Aí ele veio, ficou travando, travando, travando. Superou, compra. Olha o lucro. 3,80. Ah, deixa eu explicar logo. O que é linha d'água? A linha d'água é o fechamento de ano anterior. Tá vendo essa reta aqui, ó? Chama-se linha d'água. É o fechamento de anterior. É importante para quem faz day trade marcar. Então deixa eu colocar. Eu já mostrei para o pessoal que foi para a palinha, né? Vou mostrar para vocês aqui também. Aqui é o slide do curso de day trade. Indicadores e ferramentas importantes. A segunda é a linha d'água. É uma linha horizontal traçada a partir do fechamento do pregão anterior. Então imagine que cada movimento desse seja um pregão. Então fechou aqui em cima, candle branco você sabe, né? Pelo menos tem que saber. O candle branco é o quê? É fechamento em cima e abertura embaixo. Então a linha d'água é no fechamento. O candle preto é abertura em cima e fechamento embaixo. Então a linha d'água é no fechamento. E aqui a perna de baixa, o fechamento é embaixo, né? Porque o candle é preto. Negro. Então coloca aqui, ok? É isso, é a linha d'água. É muito importante. Está vendo aqui como ela segura? Ele é muito importante. É uma referência muito importante para o intraday, tá? É obrigação ter essa linha no day trade. Então no profit chart, como não tem um indicador, eu uso esse, o pre-workout. Tá? Tu insere lá pre-workout. Mostrar somente a última linha. A cor tu coloca a cor que você quiser. Fechamento e automático. Eu deixo assim, tá? E dá certo. E só vale para um dia. Amanhã essa linha não vale mais nada. Então tu vai ter que pegar o... Qual vai ser a linha d'água? Esse fechamento aqui, ó. Tu vai ter que pegar uma reta horizontal, né? Quem não tem esse indicador e fazer isso. Antigamente eu fazia isso, que eu não tinha esse indicador. Todo gráfico ia colocando isso. É um saco, cara. E a Nelogica não arma, né? Impressionante. Não coloca uma linha d'água no profit até hoje. Mas os caras não devem conhecer, né? Não devem conhecer isso. Ok? O GPA. O GPA 9.1, tá? Mas tá bem feio ainda. Sem volume, tá vendo? 21 por cima. Ainda tá bem feio o GPA. Ambev. 9.1 de compra também. Bem feio também, tá? 9... Não, 221. Tem coisa melhor. Lorem. 9.1. Esse foi, tá? 9.1. Já acima da 21. Deu uma puxada bonita. Esse eu tô de olho no semanal. Você romper ele em cima é compra, ok? Um PC, né? Ativando o PC, tá? PCzinho no semanal, ó. Superou essa máxima. Já tá dando lucrinha de 4%. Emiglou. Emiglou nada, tá? Repique, por enquanto. Ah, tem 9.1? Tem 9.1. Se quiser entrar, superou essa massa. Tá numa zona de resistência. Mas dá pra comprar. Mas eu não acho legal. Lame. Lame bonita se romper aqui em cima, tá? Se romper aí em cima, eu acho que vale a pena um trade na Lame. Ativou o 9.1 também. Bitou. 9.1 ativado, mas muito pressionado pela 21, por esse fundo anterior. Tá vendo? Não acho que vale a pena ainda. Ip. Ip foi. Linda, linda, linda. Porra, se romper aqui, vale a pena. Já deu um pivô de alta aqui, né? Lateralizou. O PCzinho de compra tá indo, tá? Picar. Picar, repique, nada a fazer. 9.3 de venda armado. 9.2 de venda armado. Tenta aí, se os papéis mais fraquinhos, tenta ir pro day trade, tá? Pra tentar entrar neles. Aqui a Natura foi aquele PC, né? PC não, 9.2 tá indo, ó. 15% de lucro, por enquanto. Croton. 9.1. Mas bem travado pra 21. Estácio, também ativou 9.1 hoje, mas só vejo compra se romper aqui em cima. Compra boa, né? BR Foods, 9.1 de venda, Delivro. Delivro, tá? Perder aqui é venda. Teve alguma coisa no setor hoje, tá? Alguma coisa no setor. Olha, Barra Elefante. Pivô de baixa com Barra Elefante. Ignição, vendeu. Olha o lucro. 3.67. Setup da Barra Elefante, tá? JBS, olha. Diário, olha. Mas não deu 9.1. Tem o 9.2 de compra. Já falei na palhinha, né? Se eu romper ele em cima é compra. Só que eu não quero que dê compra amanhã. Eu quero um candle de reação aqui na 9, tá? Ou no máximo nessa 21 aqui. Vai pra estar esticadão, né? Só maluco ia comprar isso, né? Ou quem não me assiste, claro. Quem me assiste não compra esse papel. Depois que ele tá esticado. O cara sabe que tem que comprar aqui, ó. No máximo aqui. Que eu falei, né? Foi esse trade. Deu 15%. Tá vendo? Aí depois, né? Quando todo mundo começa a falar, o cara vai comprar. Toma ferro. Azul. 9.1 de compra. Não sei. Tem espaço, tá? Tem espaço. Aí se vai, eu não sei. Mas que tem espaço, tem. O volume mixa, né? Cuidado. A Gol, o item. 9.1 de compra. Também. O volume melhor. CVC. Nada fazia. Repick. Tá? Edge. Nada. Elet. Opa! Elet melhorou muito com o Kendo. O que que um Kendo faz, pessoal? Olha, um Kendo, o que que ele provoca, né? Papel feio. Presta a perder o suporte. Eu falei que era a venda pesadíssima se ele perdesse. Ele não perdeu, tá vendo? Aí ontem, ele faz um Kendozinho feio de novo. Mas deu já o 9.1. Tá? Deu o 9.1. Superou a máxima compra. Quem pegou, se deu bem. Pressionado, mas tá indo, tá? Mas se romper aqui amanhã, compra pesada, cara. Compra pesada, tá? Eu acredito. Tenta traçar aqui, ó. Já rompeu, né? Não rompeu não. Já violou. Tem que romper, tem que fechar bem acima. Deixa eu só ver o entrada e lir. Tá esticado no 60, nada de compra. Espera corrigir amanhã, tá? O 60. Espera fazer isso. Deixa essa 21 encostar mais. Deixa a 9 fazer isso. Quando a 21 encostar na 9, você tenta pegar, ok? Tá muito esticado, cara. Né? No 15 deu, ó. 9.3 e PC, tá? Light, repique, nada fazia. Semig, 9.1, mas subiu muito já, sem condição, tá? Transmissão, nada fazia também. SESP, só se rompeu lá em cima. E Copel, também só se rompeu lá em cima. Gafisa, nada fazia. Cirela, 9.1, tá? Barrão, 9.1. Mas não tô gostando ainda. MRV, linda, linda, linda. Olha o PC da MRV. Ativou ontem, né? Eu falei ontem, ó. Ao vivo lá na Paninha, ó. 5,30 de lucro, tá? E no final de semana eu alertei esse papel também, né? Rompe meio de topo anterior, tá? Mult. Mult também ativou o 9.1, mas não tô sentindo firmeza ainda. BR Malls, 9.1. Armado pra amanhã, tá? Superar aqui, deve tentar uma comprinha. Volume bom, hein? SETC, ó. 9.1 ativado hoje, mas tá muito feio o papel. Atende também, PC ativado, ó. Videozinho de ontem, né? De final de semana, aliás, ó. Atende. Aí, ó. Setupzinho de final de semana, ó. Aqui. Setup diário, tende. 9.1, tá vendo? Tecniza. Nada fazia. E direcional foi embora. Putz, olha que coisa linda esse 9.2 direcional, pessoal. Entrou ontem, foi embora. 5.20 de lucro, tá? Deixa eu ver se eu não tá forte, hein? Deixa eu ver se eu não tá forte. Ó o PCzinho dela, não deu stop. Stop tá aqui, ó. Ativou nesse candle e tá indo, ok? 13%. Se eu romper esse topo, dá pra comprar. Não pelo diário, tá? Diário tá esticado, não compra amanhã, não. SUSB. Ativou o 9.2 de venda. Klabin. É... Klabin tá com 9.1 de compra feio, tá? Deixou essa sombra, não gostei. A WEG. Também ativou o 9.1 feio, também não tá legal. Embry. Ativou o 9.1 também bem pressionado, né? Pela 21, também não tô achando legal ainda. A Duratex, deixou o 9.1 pra amanhã, mas também muito pressionado pela 21, pela LTB. Tá vendo? Por esse fundo não compensa, cara. Não compensa entrar nesses papéis, tá? O melhor mesmo é esperar romper, sair dessa confusão. E esse aí que é o show, ó. Que eu alertei e coloquei 4 setas, igual a BR Foods. Lembra da BR Foods? As BR Foods eu coloquei 5, né? Aqui, ó. BR Foods eu coloquei 5. Você lembra? Olha o lucro que deu a BR Foods, cara. 30%, tá? Menos de um mês, né? 30%, tá? E essa Cozano, claro. A Cozano não tá tão bonita quanto a BR Foods. CCR, aliás, mas é um trade que eu gosto. É um pivô de alta, né? Pivô demorado de alta, superando a 400. Vamos ver. É, se anda. Agora que eu lembrei, tô fazendo o vídeo direto aí com a minha imagem. Então, mara que não dê problema. Tem uns casamentos entre o som e o vídeo. Deixa eu ver rapidinho. SLC, ó. Ó, 9.3 de venda aí, ativada. SLC, papel ruim, é fogo, cara. A Cristal também perdeu muita força, né? Cristal já acabou, né? Ou não? Deixa eu ver. Dia 21, não. Tá correndo ainda. Se perder aqui, que é venda, tá? Pivô de baixa no semanal, hein, Cristal. Cuidado, tá? A Mafrig. Essa aí, pra mim, tem que levar ela pelo semanal, tá? Tem um PC armado, mas não é um PC muito bonito. Bife. Não tô gostando ainda. Bife tá bem travada. É outra que eu prefiro levar no semanal. 9.3 já tá armado no semanal. E é isso, pessoal. Prio. Nada. Só se eu romper aqui amanhã, tá? Ativou 9.1, não andou, porque também ela subiu 13%. Tá vendo, ó? Praticamente, da mínima pra máxima, ó. Nesse dia, então. Pessoal, coloca o lucro no bolso, né? Mas ativou 9.1, não andou. Se eu romper aqui em cima, dá pra tentar pegar. E é isso. Tá? FESA. Olha a FESA, o 9.1 da FESA. Olha o 9.1 da FESA, cara. Quem pegou? BIPAC, baita. Olha a BIPAC, que coisa linda. Meu Deus do céu. Foi embora. Superou aqui amanhã, compra, tá, pessoal? BIPAC. Superou aí, compra. Olha lá o que que tá dando lá. Quase dando 9.2, né? Por um 3, não fechou aqui abaixo, ó. Ia ser um 9.2 de livro. Deixa eu ver se chegou a ser. 39,16. 39,20. Caraca, 4 centavos esse quendo no fecho abaixo. Aí poderia tentar a compra aqui em cima, tá? Aqui foi, né? Tá indo. Esse papel é mais pra semanal também. Forjas Taurus, nada, né? O volume é até bom hoje, mas diário, nada. Semanal também, nada. E é isso. 9.1 na Lynx, né? Já falei, interessante, tá? Na paninha eu dei um toque nela. Detex tá travada. Pimã. Pimã nada a fazer, sem volume, né? Oi BR4, vamos ver a Oi. 9.1, tá? Oi BR4. HGTX, 9.3 de venda. Pomo, 9.1 de compra, mas tá bem travado pela 21, 400, fundo, nada a fazer. Olha a GNDi aí, pessoal. Aquele rompimento que eu falei que era imperdível. Olha que show. Já tá dando lucrinho de 8,5, tá? GNDi. Eco rodovias, compra bem legal. Pivô de alta também, tá? Estilo CCR. Dá pra pegar. Já ativou 9.1 também, ó. 9.1 armou ontem. Superou compra, lucrinho de 3,5 já. E Arezzo, 9.1 armado. JSLG também dando entrada de 9.3, tá? Belo trade. E semanal dando entrada de PC 3 semanas atrás. Olha que coisa linda. 14% de lucro por enquanto. Baita papel. O IS. O IS rompendo também, tá? O IS rompendo, né? Bonito trade, tá? Isso. O NIP. Porra, o NIP recuperou tudo, cara. Loucura, essa O NIP. Queria que ela perdeu esse pote. Nego, defendeu legal o NIP, hein? Defenderam todos os papéis, né? A verdade é essa, tá? Defenderam todos os papéis. A Movidas, 9.1. Ok? Qualicorp. Olha a minha Qualicorp aí que foi embora. 21%, né? Tinha dado esse stopzinho, né? O pecado, ó. Aqui, pessoal. Não teve stop. Quem entrou nesse 9.2 aqui, tá? O 9.2, o stop tá aqui. Agora, aqui, nesse 9.2 foi stopado, tá vendo? Nesse dia aqui. O papel depois foi embora. Agora, rompeu a 400W e tá indo. E Banrisul, repique normal. Por enquanto, nada a fazer. Vou chegar. Obrigado aí pela presença aí. Dá uma descansada, tá? Qualquer dúvida, me manda um e-mail. Que eu terei o maior prazer em respondê-los. Abração.